Compartilha aí galera, moça, vamos lá Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Oh moça, seu lugar é diferente Tem assalto, prédio, altos e metô Mas eu já sou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou cuidar meus filhos Me aceite como são Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Do ser não sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Do ser não sente saudade Perde o gosto de viver